MÚSICA Fala aí, gente! Então, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leitas. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de análise de Dragon Ball Super, dessa vez do episódio 17. Foi um episódio focado no universo 2 e nos Androids 17 e 18. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o episódio começa mostrando o Goku fraco, né? Porque ele acabou de usar o Migachi no Goku, então ele tava enfraquecido e tudo. Então, os guerreiros do universo 2 estavam todos em cima dele, né? Querendo derrotar e eliminar ele e tudo. E os outros, né? Do universo 7, o Gohan, o Piccolo e o Vegeta não puderam fazer nada, né? Por quê? Porque o Gohan e o Piccolo estavam ocupando a luta de controlamento com o Zeidinho do universo 6 e o Vegeta também tava numa luta lá. No qual, nessa luta do Vegeta, ele tentou até mesmo usar o Migachi no Goku, né? Ele tentou usar a mesma coisa que o Goku, né? Descansar a mente e fazer com que o Goku se movimente sozinho, mas ele não conseguiu, né? Mas, enquanto isso, o Goku tava muito fraco pra poder lutar, mas ele queria lutar com os caras. Só que a Ribriane e a Rose, né? As mais chatas do universo 2, elas estavam lá. Aí elas tentaram fazer o poder do amor delas pra usar o Goku, mas os Andrés 17 e 18 estavam lá pra defender. Então, teve até um momento bem legal, né? O 17 ajudando a número de 18 que tava com a perna machucada. Então, foi um momento bem fofo, né? Entre irmãos. Aí, após eles foram lutar contra a Ribriane, né? A 18 lutou contra a Ribriane e o 17 lutou contra a Rose. No qual, foi meio que uma revanche, né? Da Rose com o 17 lutou daquela que ele tinha eliminado a amiga dele lá, né? Bom, enquanto isso, o Goku tava se preparando pra lutar contra os outros 3, né? Do universo lá. Mas, a gente tem que combinar que o 17 e a 18 são um mito, são incrível, né? Eles lutando lá com ela, né? Eles estão uma sincronia incrível, né? Eles dois lutando junto lá. Aí, tipo, a Ribriane, ela só tá com o poder do amor. Tudo dela é amor, amor, amor. Isso aqui é chato tudo dela. E a Rose também. A Rose ajuda ela na luta. Mas, a Ribriane, mesmo que você sabe tudo do amor, ela parece que não entende tanto o amor assim. Por quê? Porque a 18, ela diz, né? Que ela tá lutando por causa do marido dela, que é o Cureirinho, a filha, a Maron, né? Aí, a Ribriane, ela vê o Cureirinho passando por ela. Só que aí, ela vê que ele não é nada bonito, não tem nem nariz, né? Então, ela é meio frustrada pela ter um amor. Porque, tipo, ela pensa o amor do jeito dela. Ela não pensa que amor, tipo, amor é uma coisa, né? Tipo, um sentimento que a pessoa sente pelo outro. Mesmo sendo bonito ou feio. Porque amor é cego. A gente sabe disso, né? Mas a Ribriane parece que não entende isso. Então, ela ficou frustrada por eles dois ter um amor, né? A 18 e o Cureirinho. Então, ela foi com tudo pra cima da 18. Enquanto a Rose ainda tava lutando lá contra a 17. Só que foi massa por causa que a Ribriane apanhou muito, né? Pros András. Teve até uma hora lá que a Ribriane foi tacar o poderzinho do amor, né? Aqueles amores dela. Só que aí a 18, ela voou, né? Ela saiu voando. Aí, como ela tava no ar, não dava pra ela desviar, né? Só que aí ela usou o Ki pra se afastar. Aí o poderzinho do amor, aí chegar lá no 17, ela desviou também e bateu na Rose. Aí, a 17 foi eliminada na hora, né? Foi uma cena bem louca, bem legal, né? Tem aqui uma interação muito boa dos Androids. Aí, sobrou a Ribriane, né? Pra eles derrotarem. Só que a Ribriane, ela tava fraca, né? Ela ficou fraca, ela voltou na sua forma humana. E a forma humana, no vomitei, ela é mais bonitinha, ó. Ela nem parece ser tão chata como ela na forma gordona dela. Mas, enfim, ela parecia fraca, né? Aí a 18 não tava nem preocupada, mas ela conseguiu fazer uma armadilha, né? Mas o armadilha, ele deu a mão e prendeu a 18 nela. Depois, todos os guerreiros, né? Que estavam fora da arena. Eles deram a energia deles, como se fosse uma Genkidão, pra Ribriane, né? Aí a Ribriane, ela se transformou na sua última forma e provavelmente a mais poderosa e mais chata, né? Que é tipo um Ribriane gigante. Um Ribriane megazord, tá ligado? Aí ela foi dar o último golpe na 18, né? Aí a 18 já parecia estar derrotada, né? A 17 podia ajudar, não. Porque a ro que os guerreiros estavam segurando ele. Mas a 18, ela perdeu as esperanças, né? Por exemplo, já ia ser derrotada e tudo. Mas, graças ao Kuririn que tava torcendo por ela, né? O poder do amor deles dois acabou fazendo com que a 18 se libertasse da armadilha da Ribriane. E aí derrotasse ela com um só golpe lá, né? Ela subiu lá, foi lá em cima da Ribriane. Aí depois só deu um golpe tom, um sonho bem massa. Eu quero que vocês vejam essa cena, porque foi muito louca essa cena. Ainda o 17 ajudou, né? Com o escudo dele, que o escudo do 17 é muito importante, né? Pro universo 7, porque aqui ele pode defender várias coisas, né? Ele não cruzou esse escudo no Dragon Ball Z, mas no Super, né? Ele mostrou e é muito forte, né? Ele devia ter usado no Z, mas, enfim, foi legal ele ter esse poder. Tipo, ele é tipo a defesa do universo 7, tá ligado? Não digo assim. Mas a 18止ou, né? Não se bloqueou. A 21את happens. Após a 18 eliminar a Ribriane, né? Então só sobraram aqueles três, né? aqueles três guerreiros que estavam prestes a lutar contra o Goku. Mas o episódio acabou, né? Então, não deu. Mas, tem várias coisas legais, por exemplo. coisas inéditas, o Zeno lutando, porque ele estava fingindo lutando, achei bem engraçado aquela cena lá, os dois Zenos lutando, imitando a Ribriani e a Rose, também teve a luta mais épica, que eu não estava esperando, até eu estava esperando a Ribriani perdê-la, foi finalmente eliminado, também teve o Vegeta tentando usar o Migatino Vokui, que não conseguiu, mas eu acho que ele vai conseguir, porque ele já treinou com o Whis também, como o Goku ainda provavelmente ele vai conseguir, e também teve aquela cena do Kaioshin dizendo que foi graças ao amor do Kuririn e a Deza que ela conseguiu vencer a Ribriani, só que ela meio que ficou com raiva do Kaioshin e disparou um Kizun nele, aí ele ficou meio com medo, ela até disse eu vou te matar. Aí a Ribriani ao ver, né, eles dois, aí o Kuririn e a Deza até viu que existe amor que as guerreiras não conhecem, foi um momento legalzinho, então é isso né galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, no próximo episódio a gente vai ver a luta do Goku contra os guerreiros do universo 2 e a tão esperada luta do Gohan e o Piccolo vs o Sinameco Zendin, a luta final, né, a gente vai ver quem é que vai vencer, o universo 7 ou o universo 6, então deixa aquele like se inscreve no canal, se for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau, é Dragon Ball! Tchau! 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 Tchau!